Música Saudações meu irmão, minha irmã, neste sétimo dia de nosso santo terço da batalha que o Senhor lhe conceda todas as graças que são necessárias em sua vida hoje sétimo dia, pedindo a graça da libertação das condutas que não agradam a Deus, dos vícios e das condutas que não agradam o Senhor vamos pedir essa graça para nós, se assim é também para as pessoas por quem nós queremos rezar e eu convido você nesse pedido de libertação que você também apresente, meu irmão, minha irmã as suas outras intenções para o nosso santo terço da batalha de hoje faça sua prece e é com fé que nós iniciamos juntos, pelo sinal da santa cruz livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Música Profecemos sinceramente a nossa fé Creio em Deus Pai Vira julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna Amém Pelo Santo Padre e por toda a igreja nós rezamos Pai nosso que estáis no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém Deus do céu me dê forças Jesus Cristo me dê o poder do bem Nossa Senhora me dê coragem para esta luta eu vencer sem morrer sem enlouquecer sem muito me abater Deus pode Deus quer esta batalha eu hei de vencer eu hei de vencer Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder eu hei de vencer Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder eu hei de vencer Jesus Cristo me ama eu hei de vencer Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder eu hei de vencer Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer. Esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode e Deus quer. Esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos juntos. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode. Deus quer. Esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos rezar. Deus do céu me dê forças. Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer. Esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos inúmeros benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo. E para mais vos obrigar, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Diga comigo por três vezes, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, abençoai-nos e ouvi nossos rogos. Mãe de Jesus e Nossa Mãe, abençoai-nos e ouvi nossos rogos. Mãe de Jesus e Nossa Mãe, abençoai-nos e ouvi nossos rogos. Também por três vezes, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. O Senhor esteja com você. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe. Desça sobre você e todos os seus, alegria, paz, saúde, força e vitória em todas as suas batalhas. E a bênção de Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Obrigado por essa comunhão, você que já se inscreveu. Obrigado a você que está se inscrevendo agora e vai começar a nos acompanhar nessa corrente de oração tão bonita, tão forte, que eleva ao coração de Deus as nossas intenções. Você que ainda não se inscreveu, portanto, inscreva-se. Você que está agora me acompanhando, curta aí, dê um like. Você que não me segue ainda no Facebook, me siga. No Instagram, da mesma forma, tá bom? Compartilhe essa oração de hoje com outras pessoas. Eu desejo a você muitas bênçãos, graças, benefícios espirituais e temporais nessa vida. Fique em paz e que o Senhor sempre te acompanhe com vitórias nessa vida. Que assim seja. Amém. Amém. Amém.